E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu bloco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, o negócio é o seguinte. Hoje eu tô aqui na casa dos meus pais, né? Tamo começando aqui, um final de semana. Solzão tá estralando, tá daquele jeito. Bate até uma molezinha, mano. Confesso pra vocês que bate até uma molezinha. Olha isso, pra cês terem uma noção. Um olho cheio de ramela, né? Ó a moleza, ó a moleza, rapaziada. E não vem não, que eu tô procurando o seu irmão, tá? O seu irmão logo, logo vai tá aqui e você vai ter um companheiro, Jack, entendeu? Jack, tu tá mergado nos calores, né, pai? Só dorme. Hã? Só dorme. Só dorme, né? Ô cachorro, vamos comer? Quer passear? Vamos, 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 vamos. Olha lá, rapaziada, já fica meio alerta, né? Bola de carne, parece uma bola de carne. Olha lá, rapaziada, espatifado. Jack do céu. Você tá muito preguiçoso. E assim, galera, o vídeo de hoje é pra falar a respeito da CB1000, né? A CB1000, eu vendi ela e eu vou explicar pra vocês o motivo, né? De eu ter vendido ela. Eu falei pra vocês que eu ia acabar renovando um pouco da garagem de gravação nossa. Que no caso foi o R8, a Maroc, que talvez eu vou vender ela. Ela não tá em casa, ela tá com um amigo meu que tá tentando vender ela pra mim. Eu tive muito problema nesse negócio de tentar eu mesmo vender pra pessoa. Porque vocês viram da última vez que, tipo, que eu tentei vender a Maroc, foi um cara em casa. O cara roubou uma Airsoft minha dentro da casa, tipo, enquanto eu procurava o manual do carro pra ele. E com a CB1000 tentando vender ela, eu também tive problema. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu deixei ela em uma loja e ela foi vendida. E, tipo assim, que moto que vai vir agora no lugar da CB1000? Ó, a Porsche veio no lugar do R8. A Maroc ainda não foi vendida. Eu não sei se entra alguma coisa no lugar da Maroc ou, tipo, eu faço outra coisa com o dinheiro, né? Eu sei que a CB1000 já era, meus amigos. A CB1000 já não está mais entre nós. A CB1000, ela foi vendida. Inclusive, eu tô até começando a sair aqui de casa agora pra pegar e ir até um lugar e ver, né? Opções aí que tem de motos pra saber, de repente, qual que pode ser a moto nova aqui do canal. Porque, como eu vendi a CB1000, talvez eu pegue alguma outra moto. Uma moto potente, uma moto assim, que a gente curta bastante, sabe? E, tipo, vou falar pra vocês. A dúvida é grande, hein, mano? A dúvida é grande de qual pode ser uma moto nova aqui pro canal. Não sei que moto que eu gostaria ter. Não faço, tipo, muita ideia de qual moto poderia entrar aqui no canal. Eu sei que vocês vão ter que me ajudar nessa hoje. E a gente vai sair daqui de casa agora e vamos fazer uma escolha aí de uma moto nova pro canal. O que vocês acham, rapaziada? De moto nova tem a XRE, porém a XRE tá rolando uma rifa dela, né? Onde você pode participar aí também, por apenas 10 reais. Tem, acho que, 2 mil números. Você vai concorrer com 2 mil pessoas. Dá só 10 reais pra participar e você pode ganhar ou a XRE ou 20 mil reais no Pix. Então, mano, já vai lá, participa. Linkzinho tá aqui na descrição, beleza? Vamos dar uma partida aqui. Essa é a primeira do dia, hein, rapaziada? Ó o ronco. Primeira do dia, hein? Olha, não vai deixar nem acelerar, ó. Cold start. Esse carro é incrível, mano. Bom, vamos deixar ele dar uma esquentada aqui. Vamos sair. E eu vou mostrar pra vocês qual moto que eu tô de olho. Qual moto que pode chegar aqui agora pra gente começar a fazer nossos vídeos causando com uma moto esportiva nova, né? Temos a XRE, porém a frota tá sendo renovada e a XRE já faz parte dessa frota nova. Que no caso tinha 160 e por aí vai, né? Bom, vamos esperar esse negócio esquentar. Vamos sair. Eu vou explicar pra vocês certinho. Vocês vão entender. Rapaziada, meu Deus, hoje tá muito quente, mano. Tá 31 graus. Tipo, tá muito calor. Tô derretendo aqui, velho. Tô com os vidros abertos. Porque, né, quero dar uma aceleradinha nesse caminho aqui. Até a gente chegar lá em casa. E... Pra ficar aquele barulho mais chave no vídeo, né? Pra vocês... Ó, vamos que vamos. Mano... Vamos lá no céu, a Porsche, depois que mudou esse difusor. Ficou louco, hein, rapaziada. Ficou louco, hein. Tô pensando em fazer um difusor direto do direto do direto agora, tá ligado? Tipo, saindo dentro do próprio motor ali. Saindo lá do motor. Não sei, tipo... Se, tipo, dá certo. Mas eu tô querendo, viu? Ó. Nossa Senhora, tio. Você tá doido? Vai reduzir dia. Ai, ai. Só não berra mais que a XJ, né, mano? Mais que a CB1000. Aqui berra, berra. Ai, caramba, mano. Com o remap, rapaziada. O espirro do carro ia mudar. Ia mudar bastante coisa, mano. Bom. Você é louco. Chave demais, tio. É essa, né, meu? Vou lá pra você ir com um Porsche desse aqui na garagem. Dá até dó, mano. Vou embora. E a Maroc, então? Acabei colocando pra vender, né? Vamos ver se vende. Vamos ver se não aparece no Invejoso lá também, né? Às vezes aparece alguém lá. Tipo, sei lá, mano. É louco. Vai saber, né, rapaziada? Vamos que vamos. Aquele pique. Final de semana. Vral, moleque. Vral, vral, vral. Eu não sei se dá pra ouvir o espirro, velho. Dá pra ouvir o espirro. Comentei, pelo amor de Deus. Se dá ou não. Eu sei que dentro do carro, mano, é muito alto o espirro. Tipo, lembra que as espirro de turbina dos Gol? O rapaziada abre a válvula, uma coisa assim, sabe? Ó o mano, mandando acelerar. Tá que ele é pau, tá que ele é pau. Bom, vamos fazer o seguinte. Estou estando ali em casa, né? O que eu amo. E eu vou mostrar pra vocês que moto que eu tô de olho. Que moto que pode ser a moto nova aqui do canal. É uma moto que vai entrar no lugar da CB1000, né? E vamos ver o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês sobre esse gosto peculiar que eu vou mostrar agora. Vamos lá. E ó que triste, ó. Só a XRE na garagem, velho. Só a XRE. Tudo aí? Quebrada. XJ tá no pau limpo, que tá quebrada. A Maroc, já expliquei pra vocês. Chevette tá aqui, mas tá quebrada. E a Porsche, né, mano? A Porsche tem a mais parceira do momento aí. Bom, vamos parar de papo? Quero mostrar pra vocês qual moto que eu tô de olho. Mano, vocês vão curtir, eu acho. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. A moto que eu quero, que agora que eu vendi a CB1000, é uma moto que eu já tive, né? Porém, mano, é uma moto assim que eu teria de novo de boa. Que, no caso, é a BMW R1200. Olha isso daqui, mano. Isso é louco. Que moto-chave, mano. Que moto-chave, rapaziada. Ó, tem uma aqui em 2018. Tá saindo 76 mil, hein? Rapaz, a moto tá cara, hein, moço? Olha. Mas, nossa senhora, rapaziada. O que vocês acham, mano? Voltar pro time da R1200. O que vocês acham dessa ideia minha? Sério. Comenta aí. Comenta muito, porque, tipo, eu quero saber o que vocês acham. Tipo, mano. A 1200. 1200, filho. Olha, olha. É isso. Tratorzão, mano. Você tá maluco, mano? Olha isso, velho. Mano, foi a moto mais top que eu já tive, viu, rapaziada? Foi a moto mais top que eu já tive. E agora, ó. Tem o modelo 1250. Cadê a 1250? R1250. Vamos ver. GS Premium. GS Premium, né? Vamos colocar muita coisa ali na frente sem pau. Ai, papai. Mas olha isso do M20, gente. Mano, que moto bonita. Mano do céu. Olha. Rapaziada. É o preço da Amarok, hein? Tá louco. Mano, olha que moto show, mano. O painelzão dela. Muito bonito o painel dela. Tipo, não tem o que falar, né? E essa cor aqui é a cor que eu acho mais bonita. Das 1200. Tipo, das 1200 é a cor que eu acho mais top, né? Vamos ver outra. Vamos ver se tem outra. 2020 parece que é todas meio que naquele modelo, né? Ó, tem uma aqui pretona. Olha essa pretona. Nossa, essa tá bonita, hein, galera? Caramba. Nossa, que cor chave, mano. Diferente, né? E as outras, a maioria são meio branca. Olha. 19 mil km. 11 mil km. Moto 0. 0, 0, 0, 0. 97 mil. Tá custando essa daqui. Hum, é o dinheirinho, hein? É o dinheirinho. Ó, tem uma outra aqui, ó. 2020, mais barato. 92. Vamos ver essa. Essa tá bonita também. Parabéns, Elipido. Nossa, tá de escape. Eu queria ouvir o ronco. Tem um vídeo aí, não, parça? Bota um vídeo pra nós, né? Tinha que ter um vídeo nesses alunos que tem escape, né, mano? Olha. Você é louco? Só esse escape aqui deve custar tudo que vocês estão vendo aqui nesse quarto. Só esse escape, mano. 4 mil abaixo da Fipe. 92 mil reais. Uma toca pancada, hein? Vamos ver outra? Outra, outra. Dá-lhe, dá-lhe. Mano, só tem essa cor, tá ligado? Tipo preta ou esse branco com azul. Nossa, esse branco e azul não precisavam de outra cor mesmo, porque... Olha isso aí, mano. Olha que bagulho bonito, mano. Tá louco, mano. Top demais, sério, mano. 22 mil isso aqui. Nossa, mano. O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que... Se eu fazer isso que eu falei, eu vou estar fazendo uma boa escolha? Sério, comenta aí pra mim o que vocês acham. Porque, mano, eu tô fascinado. Sério, tipo... Mano, eu sempre tive vontade de ter uma outra 1.200. E agora, a CB1000. Eu não tô mais com ela. Eu posso, talvez, pegar e fazer isso. E é esse o plano que eu tô bolando aqui. Não sei se é uma boa ideia. Vocês vão me ajudar deixando aí nos comentários desse vídeo. Pode ser? Bom, vou encerrando por aqui. CB1000 não faz mais parte do canal. Está vendida. Então, ela não vai mais aparecer aqui. Infelizmente, foi uma moto incrível que a gente teve. Uma moto muito top. E que até hoje, eu não coloquei placa. Foi a moto que eu não coloquei placa. Eu tirei na loja. Pra tirar sem placa. Pra comprar zero. E não botei a placa. Ela vai continuar sendo zero. Pra sempre. Não é verdade? Bom, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Então, muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E aí